E salve, salve galera, beleza? Mano Frank de foto, Mano Frank na área pra mais um vídeo de PES 2020 My Club E vamos de pack open porque me disseram aqui, galerinha, que, 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 que os Legends estão disponíveis por GP, né cara? Algo inédito, inédito aqui no PES 2020, semana também de El Clássico e a gente vai fazer aquele pack open maroto Então, dropa aquele like, fortalece aí, se inscreve pra quem não é inscrito, galerinha E vamos que vamos, e a galera aí do PES Lite, sejam muito bem-vindos, né? Já temos, temos já quase 100 mil contas aqui Galera, eu recebi essa caixa de colecionador, não sei se foi pra todo mundo, aqui do Mallorca, né? Que é o novo partner aí de PES, então a gente vai começar com ele Eu já tinha dado uma olhada aqui, eu vi que é um dos mais fracos, então a gente vai começar dos mais fracos pro mais forte aí, beleza? Porque os tambores, vamos de Mallorca, não tem nem um bola preta, né? É gratuito, né mano? Então pode chegar, chega aí Bolinha Prata, quem que é, quem que é? J. Hernandes, um CAE Tem tatu, né? Foi escaneado aí, o cara tatua ali, ó 20 anos, 176 Homem diária, aí, boa Gostei da tatua ali, fechou o braço, hein mano? Fechou o braço, moleque, ainda tirou aqui o meio atacante do Salva, Sevilha e o Febras Acho que dá pra tirar o time do Mallorca completo aí, né? 3, não, não dá, não dá, só uma pena, é, beleza, só mais um aí Só mais um, galera Não esquecendo dos nossos co-ops aí, sempre rolando as noites aí, sempre tarde da noite, lá de madrugada A gente tá jogando co-op com vocês, né galera? Adicionando a PSN, minha PSN é o mesmo nome do canal, então pode adicionar pra gente jogar aí uns co-ops maroto aí, beleza? Japão aí, o Cubo, né? Tá aí o Cubo, meio atacante, 18 anos, 73, armador criativo, inclusive, parece que o Cubo tá a destaque, hein mano? A gente vai ver aí o japonês, tinha que ser ele, né mano? Tinha que ser ele aí O Lago e também o Mohamed aí, jogadores do Mallorca, beleza? Então a gente já fechou essa primeira parte aqui do nosso pack open, galera Temos aqui a caixa de colecionador e temos o empresário especial Vamos andando a passada aqui na caixa de colecionador, temos Legends, galera Legends, são 300 aqui, 25 mil GP cada, né? Cada pack, 30 bola preta, 30 bolas e um monte ali de dourado, acho que umas 90, né? Olha só, Batistuto e Roberto Carlos, esses dois aqui, pode vir os dois aqui pro time que tá bom demais, hein mano? Inclusive, lateral esquerda a gente tá precisando E temos aqui o Salas e o Zamorano, galera Galera, são esses aí somente, né? Solamente porque o resto ali já vi bola prata Então são 4 Legends, exatamente, são 90 bolas pretas 4 Legends aí, vamos tentar Agora, não vale com moedas? Ô louco, na verdade vale com moedas, é porque eu tô pobre, né? Exatamente Mas vale com GP, é isso que importa, galera Vamos que vamos! Não veio Legends, não veio Legends Que Rufa e Sabores, não veio Legends, quem que é, quem que é, quem que é? É da Espanha Bola dourada Time é esse Real Sociedad? Isso Jogador aí do Real Sociedad, camisa 9 É o William? José? É o William José Tá aí o brasileiro Face aí, ó Muito bem feita pela Colâmbia 83 de overall Brasileiro, 28 anos 1,89 Aquele pivôzão ali, né cara? O homem de referência ali na área O William José Assina o contrato, garoto Bate ali no peito Assina no contrato com a nossa equipe Ainda tiramos o Emi Lopes O MLG E um zagueiro aqui Emeruo Emeruo É isso aí Vamos pra mais um E depois a gente fecha lá com os outros especiais, galera Então tem bola preta chegando por aí, mano Será que tem o Messi que tá 98 PTD O que a gente vai conferir Tem Neymar também na parada Seria bom tirar o Neymar, né cara? Não tirei o Neymar ainda Vamos que vamos pra mais um Quem que é, quem que é, quem que é, galera? É, 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 é Pé direito Bola dourada Meião vermelho É do Bayern É do Bayern De Munique É o camisa 5 Ah, é o Pavard Benjamin Pavard 84 de overall Tá de zagueiro 23 anos, 86 Esse dá pra upar legal, hein cara? É o atacante surpresa aí Do Bayern De Munique Assina o contrato Benjamin Infelizmente não veio o Legends Só apenas 4 LEDs Numa caixa Com 300, né cara? Ainda tiramos aqui o Jeffrey Condobia Jogou muito na nossa equipe No PES 2017 Esse jogou bastante aí No PES 2018 Eu não lembro 17 jogava muito E também tem o Darder Aí Legal Agora sim Vamos lá pros demais Destaques da semana Empresário especial Tá aqui Legends exclusivo A gente vai ganhar um Legends São 5 Legends aí A nossa chance de tirar o Vieira Galera A nossa chance de tirar o Vieira Ainda tem Barcelona E temos aqui O Madrid Chamartine Que é o Real Madrid Vai ter aí Jogo da La Liga Vai ter El Clásico Daqui a pouquinho, né cara? Tô gravando o vídeo aqui Minutos antes do El Clásico Vamos aqui de agente especial É aquele agente que a gente fica ganhando Por 30 semanas aí É... Bônus ainda De pré-venda Da versão lendária É da Inglaterra É direito Bola prata Do... Mano O Klein virou bola prata, né cara? Liverpool 28 anos 275 Zagueiro Ofensiva e lateral Direito O Klein Nem vejo ele jogando muito Lá no Liverpool, né cara? Ah... E... Tiramos o Jair E o Baque Belê Vamos para mais um Para a gente fechar aqui Foram duas semanas sem fazer PEC Open, né? Duas semanas aí Então a gente tem dois agentes aí Beleza, galera? Vamos que vamos Não esquece daquele like maroto, hein? Tô vendo Dá para fazer assistir ao vídeo, mano E inscreve para quem não é inscrito aí Vocês, principalmente aí Que estão com o PES Lite Vocês do PES Lite Estão tendo sorte, mano Nos PECs? Tivemos o volante aí O Amador 26 anos, 83 Primeiro volante de camarões Do Norwich City Sem sorte A gente já tirou bola preta Nesse agente aí, né, mano? Tiramos mais um aqui O Chilupi E o Tareme Agora vamos Para algo Mais emocionante Aqui, né? Temos a caixa colacionadora A gente já fez Agora vamos aqui no Empresário Especial Agora sim, galera Agora sim Vamos ver aqui Só com detalhes 100% bola preta 100% bola preta Por favor, não manda o Khan, né, cara? Beleza, nada contra, né, cara? Mas tem o Ronaldinho Aqui O Pado Tem o Verra Que é o Mito Tem o Nedved E tem o Beckham 87 ali De MLD 89 pro Nedved 89 pro Verra 91 pro Ronaldinho 91 pro Khan Tá? Então vamos que vamos Aí É um presente Tá ali, ó O O logozinho do presente Então a gente não vai gastar Nada E depois a gente vai dar uma passada Só Nos Players da semana aí, né? Os destaques da semana Quem é esse Legend? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Pé direito Não é o Khan Não é o Khan É o Ned É o Nedved É o Nedved Será que é o Acho que é É ele Boa Boa, mano Boa Tá aí Ele vem como MLE República Tcheca Jogador livre 31 anos 77 Meia Versace Já tínhamos tirado o Nedved Em versões anteriores É um bom jogador, cara Não veio o Verra Mas pelo menos não veio o Khan, né? Então Tá valendo É o Nedved É isso aí, garoto Assina esse contrato aí Assina com o nosso time Beleza, galera A próxima parte desse pack open A gente vai fazer aqui Nesse empresário especial De Os players da semana E também vai ter Barcelona e Real Madrid A gente vai fazer a parte 2 Para o vídeo não ficar tão longo A gente vai apenas Mostrar aqui para vocês Quem que tem Tem o Messi Tem o Neymar Tem o Varane Tem o Depay Tem o Musleira Tem o Ansaldi O Marcial O Savic Quem tá? Tá bom, hein, cara? O Vard tá 90 ali E o Vambissaka Cara Eu acho que é uma das melhores Semanas aqui Que eu já vi, hein, cara? Olha o Varane ali, mano Depay Musleira Meu Deus Então vai ficar para a parte 2 Desse vídeo aqui Beleza, galera? Para não ficar tão longo aí E a gente ainda vai fazer Tentar fazer um desses aqui Se tivermos moedas Quem sabe Quem sabe Galera Sempre dropa aquele like Se inscreve no canal Para muito mais conteúdo Como eu sempre digo Humildade Sempre tamo junto Um salve do Mano Frank Valeu